Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila Góes, eu sou designer e blogueira e sou noiva também. Bom, eu tô preparando, organizando o meu chá de panela e eu filmei tudinho desses preparativos, o dia da festa, tudinho pra mostrar pra vocês aqui no canal. E inspirar vocês também a organizar chá de panela, chá de casa nova ou qualquer outro tipo de festinha. Eu espero que vocês gostem do vídeo e inspire vocês. Vamos acompanhar? Gente, eu tô indo lá na van agora. Pra quem não conhece, a van é uma loja de decoração, tem várias coisas. Tem várias cidades do Brasil, né? E eles fazem aquela lista de casamento ou de chá de panela. Eu não ia fazer essa lista, mas todo mundo que eu tô entregando o convidinho tá me pedindo o que que tu quer ganhar. Ou tipo, deixa a lista lá na van. Então eu tô indo lá fazer agora e aí qualquer coisa eu filmo pra mostrar pra vocês. Oi, gente! Já tô em casa. Acabei não filmando lá na van, porque pra variar fiquei sem bateria. E também é meio corridinho, assim, porque você tem que ir anotando as coisas que você quer numa listinha. Enfim, mas eu vou explicar pra vocês como é que funciona a lista de chá de panela, chá de cozinha na van. Pra quem não conhece esse tipo de serviço, né? Eu não conhecia, eu só tinha ido lá como compradora, né? Pra comprar pra lista das minhas amigas. E eu achei bem interessante vir aqui contar pra vocês, na minha experiência. Então funciona assim. Você pode fazer o cadastro pelo site da van ou na loja física. A diferença é que na loja física você ganha uma bonificação de 2% de todo o valor que for comprado da sua lista, né? E aí essa bonificação é... Você ganha um dinheirinho lá. Não pode trocar por dinheiro. Três dias, acho que três ou quatro dias após a sua festa, você vai lá e resgata, né? Esse valor, esse vale. E aí você pode comprar outras coisas que faltaram ou que não foram entregues. Ou até mesmo se você quiser fazer alguma troca de algum produto, usar esse vale como troca, como dinheiro mesmo, né? Então por isso eu preferi fazer na loja física. Porque, né? Coisas grátis, eu tô sempre aí. Aí é o seguinte, você vai lá, faz um cadastro, é super simples, não precisa nem ser cliente da van, nada. Só informa a data, ou informa os teus dados certinho. E a menina vai te dar uma prancheta com um papelzinho e você vai passeando pela loja, e escolhendo tudo que você quer, né? Anotando na prancheta o código de barra e a quantidade que você quer, a cor que você quer. A cor é pelo código de barra, inclusive. E aí você tem a opção de escolher se você aceita produtos similares. Então, por exemplo, eu escolhi um balde rosa, mas não tenho rosa no dia que a pessoa for comprar. Pode ser o vermelho? Daí eu coloquei sim, pode ser o vermelho, que são produtos similares, né? O mesmo produto, porém, similar. Feito isso, daí você volta lá, entrega a lista pra ela, ela vai cadastrar. Aí dentro de dois dias você já tem acesso à lista, os seus clientes, os seus convidados, e você já tem acesso à lista pelo site ou na loja física da van. Aí os presentes que são comprados na loja física, a pessoa leva pro caso de chá de panela, né? Que é o meu caso, se for casamento, assim, eles entregam, uma coisa maior, tipo uma geladeira. Você tem a opção de, ou a pessoa mesmo tem a opção de, ou ela leva, ou ela manda entregar. E o que for comprado pelo site, daí a própria van se encarrega de entregar. E aí você também informa na hora do cadastro o endereço pra entrega. E assim, gente, só que é importante ter sempre alguém disponível, porque eles não ligam antes pra saber se tem alguém, então, pra você receber. Então tem que ser um lugar que sempre tem alguém. Então, por exemplo, se você tá se mudando, né, pra alguma casa, um apartamento, e sabe que não vai ter ninguém lá, ninguém mora lá ainda, não coloca esse endereço, coloca o endereço dos seus pais ou da sua sogra, né? Ou, tipo, aqui no condomínio que eles recebem direto, os guardas mesmo recebem, então tem sempre, tem que ter sempre alguém pra receber. Eu acho que é isso. Não é patrocinado esse vídeo, tá, gente? Eu só tô contando a minha experiência. E assim, eu nem ia deixar a lista lá, nada, porque eu acho meio chato, porque eu não gosto de pedir as coisas pras pessoas, eu sou bem chatinha pra isso, assim, sabe? Eu acho que eu nem tô fazendo festa pra ganhar coisa nem nada, eu tô fazendo porque eu quero reunir minhas amigas, as amigas da minha mãe e tal, só que as próprias pessoas estavam pedindo, assim, tipo, ah, deixa a lista na Havan, que é mais prático e tal. E aí eu deixei, né, e foi super bacana, assim, acho que por enquanto tá... Eu acabei de deixar, então, por enquanto tá dando tudo certo, depois eu venho contar pra vocês a experiência final. Deixa eu ver o que mais que eu ia falar. Ah, você consegue acompanhar, você cadastra uma senha na hora do teu cadastro, né, tanto online quanto na loja física, e aí depois você consegue acompanhar pelo site os itens que já foram comprados, ou se você quiser acrescentar mais alguma outra coisa também, dá pra fazer pelo site. Acho que é isso. Eu vou aproveitar e mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu tô fazendo de decoração, que eu já venho fazendo há um tempinho aí. O tema do meu chá, no princípio, eu ia fazer Paris, que eu adoro, só que eu comecei a ver que eu não achava muita coisa de decoração, assim, então eu resolvi fazer o tema de chá de panela mesmo, o tema vai ser Camila. Vai ser chá da Camila. Então, eu escolhi, o que eu defini foram as cores, que eu escolhi a cor vermelha como cor principal, e alguma coisa de preto, bege, né, pra dar uns detalhezinhos. Então, eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas pra inspirar vocês também, né? Bom, a primeira coisa que eu fiz são essas caixas que eu forrei. Eu comprei esse tecidinho aqui, em loja de... que vende tecidos de decoração, da praquinha aqui de Joinville, na Promacal. E ele tem esse tema aqui, né, de meio... lembra cozinha? Então, eu fiz essa caixa aqui, que era a caixa do... Eu ia comprar uma caixa de MDF e pintar de branco e de vermelho, mas aí eu pensei, ah, não queria gastar mais, sabe? Então, eu pensei, ah, vou fazer com o que eu tenho em casa. Então, essa caixa aqui era a caixa do meu notebook, Então, eu encapei com esse tecido aqui. E esse outro aqui, que é a mesma versão, mesmo tecido, só que com fundo verde, né? Que eu coloquei uma fitinha só pra dar um acabamento. E esses tecidos, assim, eu vou usar pra várias coisas. Vocês vão vendo que eu vou usar em várias coisas ao longo do... 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 do chá, né? Então, eu fiz o bolo fake também, que é aquele bolo de isopor. Depois vocês vão ver. E aí, eu encapei a parte de baixo com o tecido, com o mesmo tecido marrom. Eu fiz três camadas, né? Encapei a parte de baixo com o tecido marrom, a parte de cima com o verde e a parte mais em cima com outro tecidinho branco. E esse bolo é fake, super fácil de fazer. É só comprar o isopor e encapar. De preferência, com esse tecidinho de algodão, que é o tecido... Vai na loja e pede tecido pra patchwork. Porque o branco eu tentei encapar com outro tecido, com o Oxford, que eu já tinha aqui em casa, que eu também queria aproveitar, que eu já tinha. E ficou manhaca. Então, deu certo, mas deu muito mais trabalho. Então, comprou o Oxford, que ele é muito mais fácil. Aí, outras coisas que eu fiz. Vou começar pelo convite, né? Vamos começar pelo começo. Vamos começar pelo convite. Eu tinha visto na internet esse modelinho aqui, que eu achei muito bonitinho. Eu imprimi em preto e branco pra fazer um teste primeiro, né? Que é assim, ó. Aí você cola aqui na lateral e dentro vai um chazinho. Tô a ver com chá. E aí aqui vai os dados, tal, blá, blá, blá. E aí eu tinha feito ele todo em preto e esses aqui... E a escritinha em vermelho. Ia ficar bem legal. Só que a minha ideia era fazer isso aqui, né? Ele fica fechadinho assim. Aqui eu coloquei uma pérolazinha. Só que eu só consegui fazer três desse por folha. Então, ia custar muito caro pra imprimir. Porque eu tive que imprimir uns 30. Eu convidei cerca de umas 50 pessoas, mas eu imprimi os convites só pra quem eu não vou conseguir... Pra quem eu vou conseguir entregar em mãos, né? E pra pessoas que não têm... Eu vou mandar tudo pelo WhatsApp ou pelo Face, pras minhas amigas, né? Que quem eu tenho mais intimidade. Porque eu não vou conseguir entregar pra todo mundo em mãos. Então eu imprimi só alguns, né? Aí eu fiz esse modelinho, tal, e eu achei que ia custar muito caro, assim, sabe? Pra mandar imprimir ele em colorido e recortar tudo. Ah, é, dá muito trabalho. Aí eu acabei fazendo esse aqui, ó. Vou só tampar os dados aqui, tá, gente? Então aqui eu fiz um quadradinho normal. Bem basiquinho. Eu peguei essa arte na internet mesmo. Coloquei aqui chá da Camila, uma batedeira, vermelhinho. Tudo combinando, né? E aqui, aí tem os dados ali do lado. E aí eu fiz essa arte, que é um quadradinho que eu vou mandar pras minhas amigas, né? Pelo WhatsApp ou pelo Face. E... E é isso aí. E pras pessoas que eu vou entregar, daí eu comprei um envelopinho. E eu coloquei esse negocinho aqui em volta, que é um vermelho, eu comprei também. Pra quem aqui de Joinville, eu comprei na Chocante, em loja de papelaria. E ele vai aqui dentro, né? E essa tagzinha aqui eu imprimi. Eu fiz ela... Quem quiser a arte, eu posso... Bom, tá escrito quem for... Quem se chama Camila e quiser a arte... É... Eu peguei só essa parte aqui da internet, né? E eu escrevi aqui, chá da Camila. Vai ficar assim o convitinho. Que é assim, gente. Convite é uma coisa que todo mundo joga fora, né? Eu sou uma pessoa que eu não guardo convite. Então, tem que fazer o mais econômico possível. E dessa forma que eu fiz aqui, eu consegui colocar vários em uma página. Eu coloquei uns oito, eu acho. Então, ficou muito mais econômico na hora de imprimir. Mesmo imprimindo no papel mais grossinho. Vale mais a pena do que esse outro modelinho aqui, que é bonitinho. Mas, depois vai pro lixo mesmo. Bom, agora eu vou começar. Aí a lembrancinha vai ser essa aqui, ó. Que é um... Eu comprei esse saquinho já há muito tempo no AliExpress. Mas tem pra vender na... Em lojas de... Papelaria, assim. Em lojas de embalagem. E aí é um coraçãozinho, que ele tem uma espuminha dentro. Eu ainda não terminei de costurar. Porque aqui dentro ele vai um cheirinho. Também tô filmando pra mostrar pra vocês, tá? Como é que faz o cheirinho aqui de dentro. Aí eu só recortei. Peguei um moldezinho na internet também. Recortei um coraçãozinho. E aí ele vai aqui dentro desse saquinho. E assim, esse aqui eu fiz uns 30. Como eu falei, eu convidei 50 pessoas. Mas eu não aguento mais recortar e costurar coração na minha vida. Então, vai ficar só uns 30 mesmo. Desculpa quem fica sem. Daí esse aqui também eu fiz uma tagzinha assim. Mesmo estilo, né? Obrigado pela presença. Chá da Camila. E aí eu vou amarrar com uma fitinha aqui em cima. E vai ficar assim, ó. Vai ficar super fofinho. E eu acho que é uma lembrancinha bem útil, assim. Porque daí fica o cheirinho. Você pode colocar na gaveta, no guarda-roupa, né? A gente tem alguns que eu ganhei aqui em chá de bebê das minhas amigas. Chá de panela das minhas amigas. E super cheiroso. Ontem mesmo o Fer chegou aqui em casa e falou. Meu, tá cheiroso aqui na tua casa. Eu falei, ah, esse é só lembrancinha aqui que tinha de uma amiga minha com cheirinho bom. Aí falando em tecidinhos. Aqueles mesmos tecidos que eu encapei. Eu fiz essas trouxinhas. Essas trouxinhas também é super simples. Você recorta um quadrado. E amarra com uma fitinha. E aqui dentro você coloca um bombom. E amarra com uma fitinha. Daí tem nessa... Eu fiz nessa cor bege aqui. Que era um tecidinho que tinha sobrando aqui em casa. E fiz também nos tecidos ali da... Daquelas que... Daquelas caixas que eu encapei ali. Uma outra coisa que é bem legal. Que também foi reciclado. Reaproveitado. Além da tagzinha chá da Camila. Que é essa aqui. Eu fiz também essa outra. Porque é o mesmo fundo. Porém com motivos de... De cozinha. Então tem bulezinhos. Sempre com os tons de vermelho. E é uma outra coisa bem legal. Que foi reaproveitado. E esses potinhos aqui. É um potinho de orgulho. Que a minha vizinha toma sempre. Não sei dizer a marca qual é. E ela foi guardando pra mim. E aí é o que eu pensei. Deixar amendoim. Pra deixar na mesa. Pra pessoa tipo... Chegou né. Pra antes de liberar a comida. Dar um petisquinho. Tipo. Pra pessoa tomar uma cervejinha. Não. Uma... Vamos olhar no bico né. A gente chama. Então aí eu fiz assim. Com esse. Com os motivos do chá. E com o escrito chá da Camila também. Esses aqui são aqueles potinhos. Que vão brigadeirinho dentro. Brigadeiro de colher. Na verdade eu tô pensando aqui. Fazer mousse de maracujá. E aí eu fiz. Pra enfeitar eles. Eu passei uma fitinha preta. E colei uma pérolazinha. Essas pérolas. Eu comprei aquela cartelona. Em loja de 1,99. Assim uma cartela. Eu te paguei bem baratinho. Uns 2 reais. E meu. Usei um monte. E durou bastante. Aí eu também comprei essas caixinhas de acrílico. E também fiz o mesmo esquema. Esse vermelhinho aqui. É o mesmo lá. Do meu convite. Que eu comprei. Que eu comprei na papelaria já pronto. E aqui a tagzinha chá da Camila. E a outra com os motivos de cozinha. Daí aqui eu também tinha passado uma fita preta. E ia colar uma pérola. Mas depois acabou dando um trabalho. E eu desisti. Eu acho que assim já tá bem fofinho. Aí aqui eu tô pensando em colocar balinha. Não sei se talvez confete, balinha. Eu vou ver o que tiver mais em conta. A outra coisa que eu fiz são as cúpulas. Que eu comprei também a cúpula pronta. Isso tudo você encontra em loja de embalagem. E se não encontrar na sua cidade tem na internet. Pra quem é aqui de Joinville. O lugar mais barato que eu encontrei. Foi numa loja na rua Guanabara. Eu acho que é Artifesto o nome. Se eu não me engano. Eu pesquisei na Chocante. Na Peter Pan. Na Doce Lândia. Se eu não me engano. E a mais barata que eu encontrei. Foi essa aqui. Inclusive é pertinho da minha casa. Tipo, nem precisava ter gastado gasolina. Pra ir nos outros lugares. Pra ir ter comprado direto ali. Então, eu não vou lembrar os valores. Agora pra dizer pra vocês. Mas, você acaba comprando em pacotão disso. E acaba valendo a pena. A maioria das coisinhas que eu tô mostrando. Eu comprei em 10 ou 12. Aí essa aqui eu coloquei só a fitinha. Essa fitinha aqui tem 7mm. Ela deu certinho aqui. Então pra quem quiser fazer. E a pérolazinha. Outra coisa que eu comprei. Esse aqui tem o preço. Foram essas latinhas. Essas mini latinhas de alumínio. Também comprei ali na lojinha, né. E aí, mesmo esquema. Tá, 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 né. Fita. Ia passar a fita preta aqui. Preguiça. Não passei. E aqui daí dá pra você colocar confete. Ou... Eu fui em um chá da minha amiga. Que ela colocou aqueles mini chicletinhos. Dentro. Essa aqui foi 60 centavos cada. Porque tá o preço aqui no pacotão. Ah, a cúpulazinha. Eu vou colocar... Essa cúpula aqui que eu mostrei. Eu vou colocar um brigadeiro dentro. Ou um bombom mais bonitinho. Essa outra bandejinha aqui. Eu comprei... Essa eu comprei na chocante. Foi R$4,99 com 10. E essa aqui eu vou... Eu vou comprar mini churros e deixar aqui. Assim, sabe? Mini churros aqui. Então essa eu não enfeitei. Porque ela por si só já é bonitinha. E essa outra colher. É uma colher indiana. Essa foi R$2,20 com 10 unidades. E essa também eu só colei a pérola aqui. Só pra dar um charminho. Daí uma outra coisa que eu fiz. Que isso aqui eu inventei já há um tempão atrás. Isso aqui na verdade é uma caixinha de leite. Daquelas de leite sem lactose, sabe? Porque ela é mais comprida, assim. E aí eu lavei bem, né? Lavei bem, sequei. E eu coloquei... Eu meio que encapei ela. Eu ia fazer isso aqui de lembrancinha. Só que... Eu achei que deu muito trabalho pra fazer. Então eu preferia fazer os corações. Aí eu fiz umas 5 dessa. E eu vou colocar alguma coisa dentro também. Um bombom. Alguma coisinha assim. E vou amarrar aqui um lacinho, ó. E ela vai ficar assim. E já fica enfeitando a mesa. Aí seria legal até fazer naquele tecido que eu fiz o bolo fake e tal, né? Uma ideia pra vocês, né, gente? O tecido que eu fiz o bolo fake e essas caixas. Ah, essas caixas aqui que eu encapei eu não falei, né? Mas elas vão... As coisas, esses decorados que eu fiz, elas vão todas em cima. Então aqui, ó. Uma ideia legal pra vocês fazer. Usa o mesmo tecido que vocês fizeram pra fazer essas caixinhas, tá? Que daí pode dar de lembrancinha depois. Ou até pras pessoas colocarem docinhos e levarem embora. Porque é sempre bom levar docinho embora das festas, né, gente? Então eu fiz umas 5 dessas. Aí pra reaproveitar essas tagzinhas aqui, ó. Escrito chá da Camila. E aquela outra que vocês já viram com o desenhozinho ali das coisas. Eu comprei essas forminhas de doce. E eu colei elas aqui. Tá? Então eu fiz... Eu comprei, acho que um pacote com 50 branca e 50 preta. E aí eu fiz metade chá da Camila, metade desenho. E aí sobrou, como eu imprimi bastante, sobrou algumas. Aí eu fiz assim, ó. Eu colei elas com cola quente num palitinho. Palitinho de... De fósforo mesmo, né? Se você quiser, assim, fazer mais caprichadinho, tem uns palitos próprios pra isso. Assim, que é um palitinho transparente. Mas eu queria aproveitar o que eu tinha em casa já. E... Porque é uma coisa que vai pro lixo depois, né, gente? E aí tu pode espetar nos brigadeiros, nos docinhos. Ou até nas outras comidinhas que vão ficar, assim, salgadinhos. Só pra dar um toque. E essas bandeirinhas eu imprimi, só que eu não vou lembrar o site, gente. Porque faz muito tempo que eu fiz. Porque eu salvei. E... E aí você também espeta no palitinho assim, ó. Só pra dar um charminho. E uma outra coisa que eu imprimi pronto... Foi esse... Esse aqui foi do site... Fazendo a nossa festa. Ó. Aí aqui eu vou colocar bis. Uns dois bis, eu acho. E ele... E eu colei essa tagzinha aqui também. Ele não tem, né? Como ele não tinha... Esse aqui é uma tagzinha que eu colei aqui. Aí você imprime, recorta. E ele fica tipo... Parece um aventalzinho. É muito fofo, né? Eu aproveitei que era o tema do meu chá. E aí eu amarrei uma fitinha aqui. Bom, gente. É isso. Esses são os personalizados, né? Que eu fiz. Eu fiz tudinho sozinha. Olhei bastante coisa na internet. Eu vou deixar aqui a minha pastinha. Linkada aqui embaixo. A pastinha do Printerest que eu fiz. Só com inspiração de chá. E também tem um post lá no blog que eu fiz com... Com inspiração de mesa. E agora eu vou filmar pra vocês. Eu montei meio que aqui na mesa aqui de casa. Pra ter uma ideia de como vai ficar. E vou mostrar aqui pra vocês. E o legal assim, gente. Pra... Voltei pra dar uma dica pra vocês. Que eu lembrei agora. É... Anota tudo que você quer fazer. Vai buscando ideias. Referências na internet. Tudo que eu fiz aqui foi coisinhas que eu fui vendo na internet. Assim. Então nada tipo... Eu criei da minha cabeça. Assim. Do nada, né? Exceto aquele... Aquela caixinha de leite ali. Que eu criei na minha cabeça. Do nada. E vai buscando referência. Vai vendo ideias e tal. Diferentes. E aí faz uma listinha de tudo que você quer comprar. E aí compra. E se organiza desse jeito. Vai fazendo aos pouquinhos, né? Eu tô já há um tempão aí fazendo. Já faz uns três meses. Eu acho. Então... Eu fazia um pouquinho hoje. Um pouquinho outro dia. Pra não ficar só fazendo isso. Perdendo muito tempo, né? Porque às vezes a gente não tem esse tempo disponível. Vai fazendo à noite. Tranquilo. Chega do trabalho. E... Mas... Eu sempre dou essa dica assim. De fazer a lista. Do que você quer comprar. Por exemplo. Ah, essas... Essas tacinhas. Porque isso aqui acaba sendo meio salgadinho. Sabe? Então faz uma listinha de quanto você quer comprar. Dessas coisinhas. E também pra não chegar na loja e se empolgar. Porque na loja você acaba vendo umas coisas diferentes. E acaba se empolgando. Aconteceu comigo. Mas é isso. Mais pra dar uma inspiração pra vocês. Uma ideia pra vocês. Montando mais ou menos como vai ser a minha mesa pro chá aqui em casa, né? Tá faltando alguma coisa. Mas eu quis montar pra ver como é que vai ficar e tal. E ver o que que tá faltando. Então, ó. Lá atrás tem o bolo fake. Vocês percebem que o primeiro andar está sem tecido ainda. Que eu ainda não comprei. Aí o mesmo tecido que for lá no último andar ali do bolo fake. Eu vou colocar nessa caixa de papelão aqui. Aí ali em cima eu coloquei uma jarrinha com... Essas pecinhas eu comprei em loja de R$1,99. É coisa de criança mesmo, sabe? Mas eu achei que ficou fofo. O bolo fake é o que fiz. Aí do lado de cá vai ter uma foto. Um porta-retrato também do Fer. E uma luminária. Eu ia colocar um arranjo de flor ali. Mas, sinceramente, eu acho que não vai rolar. Eu acho que eu não quero gastar mais. Então eu vou usar o que eu já tenho em casa. E do lado de cá, igual. Ali eu coloquei um cálcio pra ver como é que fica. É que eu queria que a luminária ficasse mais altinha. Tá faltando foto aqui também, né? Percebam? Mas eu tô achando que a minha mesa não tem essa profundidade toda. Ela tem 1,20 de largura, só que eu não lembro quanto que ela tem de profundidade. A mesa que eu vou usar pra decorar, no caso, né? Aí aqui vai ficar uns personalizados. Ó, então vai ter uma panelinha. Esse negocinho aqui. Eu vou colocar um brigadeiro dentro. Esse aqui vai com mousse. Aqui vão algumas balinhas. E aqui um bis. Lá atrás é uma trouxinha. Que vai um bombonzinho dentro. Aí eu não sei se eu coloco tudo de um lado só. E aqui eu deixo só. E o lado de cá eu deixo só pra essas forminhas que eu tô fazendo assim. Que vai ter forminha preta e branca. Com a logo, né? Vai estar escrito chá da Camila. Igual esse aqui, ó. E as coisinhas de cozinha. E se eu deixo o brigadeiro tudo de um lado. Ou se eu misturo, sabe? Não sei. Na hora eu vou ver. Aí aqui tem essa bandeja com o pezinho. Eu gosto muito, assim, dessa simetria, assim. Eu gosto quando tudo fica igualzinho, sabe? E aqui eu vou deixar essas forminhas que também fui eu que fiz, ó. Bem facinho de fazer. Também vai ficar com brigadeiro daí. Porque é mais fácil pra pessoa alcançar aqui do que lá atrás, né? Aí do lado de cá tem dois passarinhos, uma cadeirinha. Aqui tem umas decoraçõezinhas, um porta-retrato. Ali dentro eu não sei o que é que eu vou colocar ainda. Eu acho que não vai nada. Não sei ainda, eu tô pensando. Talvez brigadeiro, talvez essa forminha aqui também, que tem bastante. De repente eu coloco ali dentro. Mas eu acho que brigadeiro vai ser muita coisa. Ou bala, não sei. Vamos ver ainda. Ou deixa sem nada mesmo. Que é só pra decorar, né? Ó, daí aqui ficaram as forminhas mais bonitinhas. Que também as pessoas têm acesso mais fácil, né? Aqui tem o CEF, Camila e Fernando. E aí do lado de lá, vocês viram que tem o passarinho. Então eu usei pra ele dar uma equilibrada. E do lado de lá eu também vou fazer esse aqui, ó. Que são essas bandejinhas de acrílico. Bem simplesinha. Provavelmente eu vou colocar brigadeiro. Ah, a gente tá pensando em comprar mini churros. Então até dá pra colocar aqui os mini churros. E aqui também vai brigadeiro. Ah, aqui tem uma cadeirinha MDF. E é isso. Acho que vai ficar legal, né? Tá faltando algumas coisinhas. Mas no final vai dar tudo certo. Gente, sente tudo que eu tenho que levar lá pro dia da festa. Hoje é segunda-feira. Falta uma semana. A festa vai ser no domingo. Eu já deixei tudo organizado. Fim de semana pra eu levar pra lá. Esse aqui é o TNT que eu comprei pra fazer as toalhas de mesa. Daí no centro da mesa vão esses... Eu acho que é Doe o nome disso aqui. Que são essas toalhinhas de papel rendada. Que eu comprei no Aliexpress há muito tempo atrás. Eu também vou colocar esses potinhos aqui com amendoim. E aí tá tudo com a tag da festa. Esse. E aqueles que eu já tinha mostrado pra vocês. E os centros da mesa são esses aqui. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Acho que eu não tinha mostrado, né? Eu fiz tudo com caixinha de leite, ó. Coloquei uma tagzinha aqui de agradecimento. E fiz essas florzinhas, rosinhas de feltro. E esse aqui é uma caixinha de leite. Daí eu só passei um sisalzinho aqui pra dar um toque. Ficou bem bonitinho. E aí como faltou algumas... Faltou duas, na verdade. Mas eu tava com preguiça de fazer mais. Eu inventei esse aqui, ó. Eu já tinha esses vasinhos aqui em casa. Aí eu coloquei um... Musguinho. Coloquei também aqui a tag de agradecimento. Ficou meio torta. Ficou meio torta. Ah, acho que ela tá solta aqui, ó. Não colei direito. Colei aqui nem minha cara. E aí eu coloquei a florzinha aqui em cima. Olha que bonito sonho. Então vão ficar alguns com esse. Alguns com esse outro aqui. Aí aqui eu separei tudo que é mesa de centro. Isso aqui é tudo que vai... Essas aqui sobraram. Tudo que vai para a mesa de doces. Então toda aquela decoração que eu já mostrei pra vocês. E isso aqui é tudo que vai na mesa de... De comidas. Então tem aqui uma bandeja. Esse aqui também são os coraçõezinhos que vão na mesa de doces. Então vamos para cá. Aqui tem uma bandeja bem linda. Tem esses negocinhos que eu fiz aqui com os tecidinhos que sobraram também. A caixinha de leite. E aí eu encapei com o tecidinho. Pra colocar os garfinhos. E as colher de prástico. Ali tem um porta guardanapo. Um baldinho que eu vou colocar gelo. E aqui tem mais coisas que vão ser usadas na decoração. Aí aqui eu deixei separado cola quente. Cola, fita, fio, dupla face. Tudo que existe. Tudo que eu vou usar também pra decoração. Mas não necessariamente na decoração. Tudo que eu vou precisar. Aí além disso... Tem mais essa outra caixa aqui. Que tem todos os descartáveis. Eu deixei tudo separado também. Os... O que é o nome disso, gente? Talher. Talher, prato. Nossa, eu comprei prato aqui. Que dá pra fazer umas 15 festas. Eu deixei um detergente também. Porque assim vai ter coisa pra lavar. Copos, mais copos. Eu vou comprar mais um copo desse. Tem uns doces aqui. Que vão dentro dos personalizados. Tem coisa pra fazer café. Aí a minha mãe já deixou tudo separadinho aqui. Já pra facilitar na hora de levar, né? E fora essa caixa aqui. Tem mais essa aqui. Que eu já mostrei pra vocês. Que são os personalizados que eu fiz, né? Que tá tudo aqui separadinho também. Terminei agora de fazer as lembrancinhas. E vou mostrar pra vocês. Não reparem na minha cara de louca. Eu filmei o passo a passo. Eu só vou fazer um vídeo só com o passo a passo dessa lembrancinha aqui. E um outro modelinho, tá? Então eu só vou mostrar como ficou. Ó, ficou assim, ó. Que bonitinho. É o coraçãozinho. E aqui tem a tagzinha. Que eu já tinha falado, né? E aí eu vou abrir uma aqui pra mostrar pra vocês. Ó, gente. Então ficou assim, ó. Eu coloquei aqui uma fitinha preta. E colei com uma pedrinha aqui. Isso aqui eu colei com cola quente. Eu não costurei. E aí eu enchi com a espuma. E dentro eu coloquei o sagu com cheirinho. Eu escolhi a essência de talco, então. Tá um cheirinho bem de bebê, assim. Tá bem gostosinha. Que é uma essência que eu gosto. E aqui a pessoa pode pendurar dentro do guarda-roupa. Ou pendurar no retrovisor do carro. Ou na maçaneta da porta. E aí vai deixar um cheirinho bem cheiroso. E assim, eu terminei hoje. Porque eu quis fazer o mais próximo possível da data. Pro cheiro não exalar muito, né? E é importante. Você deixar até a data do seu evento. Deixar dentro de uma caixa fechada. Então tá tudo aqui, ó. Bem fechadinha. Pro cheirinho não exalar. Porque ele exala conforme o ambiente, né? Ele exala quando tá solto. Então tá bem cheiroso. Meu quarto tá bem cheirosinho, assim. Porque tá pegando bastante cheirinho. É isso. Gente, eu comecei a editar o vídeo do meu chá. Ainda não rolou o meu chá. Mas eu comecei a editar pelos preparativos. Pra ficar mais rápido. Porque o chá vai ser no domingo. E aí eu pensei, vou editar na segunda. Pra ir ao ar na terça, né? E aí pra ficar mais rápido. Eu já comecei a editar essa primeira parte dos preparativos. Mas aí eu vi que ele tá muito longo. Então tá bem extenso, assim. E eu acho que vai ficar meio cansativo. Então eu vou dividir ele em duas partes. Duas ou três, dependendo. Porque eu quero gravar, filmar tudinho pra vocês no dia. E aí se eu ver que ele ficou muito longo. Daí eu divido em mais uma parte, né? Então assim, se inscreva no canal. Porque na próxima terça vocês vão ver como foi a festa. Eu também vou ver, né? Porque eu ainda não vi. Tá louca. Então, vocês vão ver como é que foi a festa. E eu também pensei em fazer, se vocês quiserem, claro. Um vídeo falando das comidinhas. O que a gente serviu. O que a gente fez. Porque a minha mãe a gente tá fazendo tudo. A gente só comprou algumas coisas prontas. E então eu acho que vai ser bem interessante, né? Até pra vocês terem uma ideia pra fazer nas festinhas de vocês. O que vocês acham? Então assim, né? Se inscreva, dá um joinha, comenta aqui se você quer ver as segundas partes. Eu acho que vai ser bem interessante. E é isso aí. Me acompanhe nas redes sociais. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.